Tio, 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 tio... Ta combinar... Esse ficou bonitinho que eu gosto dessa. Foi muito bonito. Deixei eles espalhadinhos, olha! Oi, pessoal. Vocês chegam meio de repente, né? Assusta a gente. A gente ta preparando uma coisa aqui... Pra gente brincar juntos, é... É... É uma história, né? E de papel. Uma história de papel. Aliás, papapapel. Vou contar uma história de papapapel. Uma história de papapapel. E era uma vez um lugar bem pra lá. Lá. Dos cafundó. E era ali longe de dar dó. E como o mundo não tem cantos, por quê? É uma bola, é uma bola. E essa bola vive dando voltas em volta de si. A nossa história veio parar aqui. E não é que aqui a gente encontra um lindo personagem chamado Arum. Arum. Na verdade, o sol, não é? Aqui está. O sol que brilhava sobre todas as coisas. Iluminando e aquecendo tudo. O sol brilhava sempre. Dia e dia. Porque noite ainda não havia. Dia após dia. Lançando seus raios. Lançando seus raios. Ah, os raios. Os raios. Efeitos especiais. Lançando seus raios por toda a terra. Os raios. Outros raios. E esses raios caíam sobre a terra. E aqueciam todo mundo que ficava feliz. As pessoas. É, as pessoas ficavam felizes. É, que beleza. Que quentinho que está aqui. Ah, vou tomar um sol. Que gostoso. E alguns raios também. Eles caíam nas águas. E aí mergulhavam. Lá. Para a imensidão das águas. A chuá. Chuá. Era lindo. Era tão lindo, mas era quente. Era muito quente. Nossa, como era quente. E o sol. De tanto brilhar. Dia e... Dia após dia. Ele começou a ficar cansadão. Assim, meio abatido. Os raios meio caidinhos. Cadinho. Poxa, eu estou cansado. Sempre, sempre brilhando. Todos os dias. Ai, eu preciso de um descanso. Pelo menos um descanso. É, é, é. Com licença. Com licença. Com licença, seu sol. As pessoas, as pessoas. Com licença, seu sol. Já que o senhor tocou nesse assunto, é que aqui está calor, sabe? É porque dia após dia, após dia, após dia, faz com que as nossas plantações não vinguem. É, a terra está começando a ficar meio esturricada. Ai, eu só disse assim. Puxa, eu não posso fazer nada. Vocês deveriam procurar os deuses. Eles podem ter uma solução. Os deuses? Os deuses. Ai, meu Deus. Por que eu não pensei nisso antes? E o sol lá, paradão, brilhando. Ai, que cansativo. Sempre brilhar. Ai, não é que todo o povo da terra foi procurar os deuses. E então, explicaram para os deuses que eles não aguentavam mais tanto calor. O sol era maravilhoso, mas dia após dia, após dia, após dia, era demais. E além disso, o sol estava cansado. O coitadinho tinha que descansar um bocado. Ai, os deuses conversaram, né? Não sei, pode mais tal coisa. Qual é a solução? Não, talvez eu. Não, não, não. Até que uma deusa teve uma solução. Tive uma ideia. Era Iemanjá. Ai, eu sou Iemanjá. E eu, na verdade, acredito que tem a solução. Afinal, o sol jogou alguns raios aqui nas minhas águas. E eu, como uma deusa muito precavida, guardei um bocadinho no fundo do mar. Está aqui debaixo da minha saia, quer ver? E aí, Iemanjá teve a seguinte ideia. Olha, falou para o sol. Pode ir descansar. Eu vou usar os raios que estavam dentro do meu mar para iluminar e aquecer de novo. E aqueles raios foram retirados pelo Iemanjá. E o sol foi se deitar. Seu Paulo, pode ir, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou cuidar para você agora da terra. E Iemanjá fez lá... Foi juntando os raios todos do sol. A sua mágica, isso? Aqueles que tinham entrado dentro do mar. E transformou tudo aquilo numa outra coisa. E transformou numa coisa que vocês conhecem, que só tem de noite. Está pronto. Está pronto? Foi nisso. transformou na lua. A lua está minguando. A lua foi lá para o alto do céu e disse assim... Pode deixar. Pode deixar. Eu vou iluminar tudo. Eu vou iluminar tudo. Pois eu me chamo... Pois eu me chamo... Oxu. 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 Eu sou filha das águas... Eu sou filha das águas... É. Do sol. É uma mistura. Ah, vou iluminar. E foi assim, pessoal. Dessa maneira que surgiram a noite e o dia. Ai, que lindo. Deixa eu pegar o dia. É, pega o dia. Pega o dia. Noite. E dia. Noite. E dia. Noite. E dia. Até já. Tchau, pessoal. E dias. Oh, dias. O noite sempre. E o dia. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti